Oi, temos uma excelente notícia para você. De 1º de junho a 19 de junho, estão abertas as inscrições no exame classificatório do Instituto Federal do Piauí. São 1.630 vagas em vários cursos técnicos distribuídos em 16 cidades. As vagas nesse exame são ofertadas para dois tipos de cursos técnicos. Um para pessoas que ainda estão cursando o ensino médio e outro para quem já concluiu o ensino médio. As pessoas interessadas precisam fazer a inscrição no seguinte site www.ifpi.edu.br. A inscrição vai gerar um boleto de R$ 30,00. Depois, o candidato deve pagar esse boleto no Banco do Brasil até 20 de junho. No momento da inscrição, o candidato precisa ter um RG e um CPF. Os candidatos que sempre estudaram em escola pública podem concorrer ao sistema de cotas. No sistema de cotas SC1, 5% das vagas em cada curso técnico são para as pessoas com deficiência. No sistema de cotas SC2 e SC3, 50% das vagas são destinadas para alunos que sempre estudaram em escolas públicas e que têm renda familiar inferior ou igual a um salário mínimo e meio, bem como candidatos autodeclarados, negros, pardos ou indígenas. A prova acontecerá em 16 cidades do Piauí. Veja a lista. A prova acontecerá no domingo, 10 de julho de 2016, das 8 às 12 horas, horário de Teresina. São 60 questões, 30 de português e 30 de matemática. O candidato com deficiência pode solicitar até 17 de junho apoio especial no dia da prova, mas precisa preencher um requerimento e entregar no protocolo do campus onde vai fazer a prova. Precisa também apresentar laudo médico recente que prove a deficiência e informar qual tipo de apoio necessitará. Por exemplo, leidor, transcritor, intérprete de Libras e outros. Os locais de prova estarão disponíveis no site abaixo a partir de 1º de julho. No dia da prova, é importante que o candidato chegue com antecedência, pois os portões fecharão às 8 horas, horário de Teresina. A prova terá duração de 4 horas. O candidato deve comparecer ao local de prova com documento de identidade ou qualquer outro documento oficial com foto. Atenção! Não esqueça de levar caneta azul ou preta transparente. Nós estamos esperando por você aqui no Instituto Federal do Piauí. Bons estudos e boa prova!